Escolhe! Você deu chá de cama é fato Um espetáculo dentro do quarto Geralmente eu nem ligo no dia seguinte Nem pego contato Mas você fez gostoso por maldade Nem passou doze horas Já tô com vontade outra vez De sentir prazer Resolvi dar duas opções pra você Escolhe! Escolhe! Se vai ser o bebê da minha vida Ou motivo teu bebê, meu escolhe Escolhe! Escolhe! Se vai ser o bebê da minha vida Ou motivo teu bebê, meus golhe Rebola de novo do jeito que cê fez Rebola de novo que eu quero replay O senso obedece e é tão diferente Derrete o gelo do meu copo com esse corpo que cê Cê tá doendo bebê! Lucas Lucco! Icaro e Gilmar! E João Gabriel! Pega o meu escão! Você deu chá de cama é fato Um espetáculo dentro do quarto Geralmente eu não ligo no dia seguinte Nem pego contato Mas cê fez gostoso por maldade Nem passou doze horas Já tô com vontade outra vez De sentir prazer Resolvi dar duas opções pra você Escolhe! Escolhe! Se vai ser o bebê da minha vida Ou motivo teu bebê, meu escolhe Escolhe! Escolhe! Se vai ser o bebê da minha vida Ou motivo teu bebê, meu escolhe Escolhe! Escolhe! Se vai ser o bebê da minha vida Ou motivo teu bebê, meu escolhe Rebola de novo do jeito que cê fez Rebola de novo que eu quero replay O céu sobe e desce É tão diferente Derrete o gelo do meu copo Esse corpo gay Você tá doido, bebê? Vai, bebê, Michael Vai! Esse é Claudinho da Maldá E quem curtiu faz o barulho foi eu Vamos lá! Eu! Escolhe! Eu não sou o bebê Obrigada.